Música Salve, salve amantes das artes marciais! O programa do Território Tupiniquim está de volta, todo reformulado, com novos quadros, muita luta e matérias especiais. E quem vai nos acompanhar nessa jornada esportiva é meu amigo gordinho Guilherme Temponi e a nossa repórter, a ruivinha Karina Zocrato. E aí galera, estamos muito animados com essa nova temporada do Território Tupiniquim. E hoje a Jutai vai pegar a nossa amiga aqui, vocês não tem noção do que a Jutai fez com o Rafael Lavou. Nada, não fez nada. E o melhor ficou para o final. Vamos mudar de assunto então, Guilherme, falar de coisa boa. Vamos começar o programa de hoje, que vai ter uma entrevista muito legal com a Juliana Lima. Ela que fala da sua próxima luta no UFC, dia 30 de maio, em Goiânia, contra a Jéssica Pene. Vamos ser também o desafio que durou mais de dois anos para ser realizado. E Guilherme, agora para começar o programa de vez, vamos ver como que foi a carreira da Jutai até ela chegar ao UFC. Bora assistir com a gente lá, galera. Música 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 E para quem não conhece Juliana Lima, nós, do território do Pirnequim, vamos apresentar para vocês. Juliana Lima era uma executiva numa empresa de turismo em Belo Horizonte. Em 2010, ela fez sua primeira luta pelo MMA, depois de três anos, assinou um contrato com o Invicta, Rafa, onde ela perdeu por pontos para a Kátia Kankampá. É verdade, Guilherme. É verdade, Guilherme. E depois dessa derrota no Invicta, para quem não sabe, é um evento exclusivamente feminino, internacional. Ela voltou para o Brasil, lutou no Brasil Fight, venceu, conseguiu assinar o contrato com o UFC, mas para participar do TUF. Só que aí, Guilherme, o UFC preferiu e achou melhor colocar a Juliana logo de cara no UFC. Na primeira luta dela, ela perdeu para a atual campeã da categoria e depois ganhou por pontos. E agora, dia 30, ela faz sua terceira luta no UFC e ela vai falar tudo sobre esse combate em entrevista exclusiva para o território. Nossa, e foi só para nós, né? Essa entrevista foi exclusiva do Território Tupiniquim e agora nós vamos acompanhar essa entrevista com a lindíssima, né, Rafa? É, vamos acompanhar então a Juliana Lima, minha grande amiga. Vamos ver com o que ela fala dessa preparação para o combate de dia 30 em Goiânia. E aí, galera? Hoje o Território Tupiniquim está aqui na Academia Runner e ao meu lado a maior representante do MMA Feminino de Minas Gerais, Juliana Lima. Ela que já está com luta marcada no UFC dia 30 de maio. Ju, um prazer estar com você novamente. Muito obrigado pela recepção com o Território Tupiniquim. Eu que agradeço, Rafa. Você sempre me acompanha aí desde o início da minha carreira. Para mim é um prazer dar essa entrevista para você sempre, sempre que precisar. Oi, Ju. Então, a sua próxima luta já está marcada, confirmada dia 30 de maio contra ex-campeã peso átomo do Invicta, Jessica Penny. Como que já está essa preparação para a luta? E você vai lutar novamente no Brasil, né? Isso. Você fica mais à vontade lutando aqui em casa que você nunca perdeu? Ô, Rafa, eu, assim, ao contrário de muitas pessoas, eu me sinto muito mais à vontade lutando no Brasil, né? E eu acho que, assim, a torcida me coloca muito para cima e me incentiva muito. Então, eu acho que o espírito de guerreira ainda cresce mais ainda, né? Com a torcida. Quanto à Jessica Penny, eu já estou sabendo dessa luta desde fevereiro, só que eu não podia anunciar. Então, ela já está sendo estudada, sim, já tem muito tempo. A gente já está estudando, a gente já está com plano, já está tudo planejado o que nós vamos fazer. E agora é só a fase de polimento mesmo. Então, Ju, você agora já estudou a Jessica Penny, a sua equipe também. Como que vão ser os treinos agora e com quem que você está treinando? É os treinos de sempre que você faz aqui em BH, né? É, as últimas duas lutas do UFC, eu fiz o meu campo em Nova York, né? Nova York e Houston, junto com o Draculino. Dessa vez, eu vou ficar aqui no Brasil mesmo, com a minha equipe. Eu confio 100% na minha equipe, que está comigo desde o início. Eles me conhecem. Então, eu estou treinando na Grace Barra com o pessoal, o jiu-jitsu, treinando com o bad boy, né? Que está sempre comigo, que é o meu irmão, assim, que vai estar sempre comigo. Fazendo a preparação física com o Formiga, né? Que era o que eu não tinha nos Estados Unidos, era o que faltava um pouco, o acompanhamento físico lá. Então, agora eu acredito que eu vou estar mais do gás ainda e o wrestling com o Luiz Otávio também e o boxe com o Aitai com o Joel. Muito bom, Ju. E agora também, a luta aproximando, você já está começando a perder o peso, né? Quantos quilos que você perde e como que é o processo de agora até o dia da luta, da pesagem, quer dizer? Ô, Rafa, interessante que, assim, dessa vez está sendo muito diferente. Das outras vezes, por exemplo, agora está faltando um pouquinho mais de dois meses para a luta, né? E, geralmente, eu pesava 62 quilos, 60 quilos dois meses antes da luta. E eu estou com 56,5 agora. Então, assim, final de semana eu estou comendo um macarrãozinho, eu não estou sofrendo. E eu acredito que eu vou até pesar com o hambúrguer na mão aí dessa vez, tirar uma onda, viu? Jutai, hoje você é a 12ª do ranking do UFC na categoria. Sua adversária está no top 5, a Jessica Pena é a número 3 atualmente. Essa luta para vocês, você ganha. Você acredita que vai te colocar no top 10? Você subindo no ranking vai ser bem melhor para você um dia, né? Conseguir disputar pelo cinturão. Ah, com certeza, assim, quando saiu o ranking que eu vi no final do ano passado, eu fiquei pensando assim, nossa, eu queria muito uma top 5. E Deus escutou, e Deus escutou, e, nossa, eu vou pegar um atleta de ponta, ex-campeã do Invicta, né, do peso de baixo. Ela foi semifinalista do TUF, né, perdeu para ex-campeã. Poderia acontecer essa luta com você, porque era para você participar do TUF, só que aí você já assinou com o UFC direto. Com certeza. E, assim, eu acho que foi até uma luta muito bem casada, porque a minha primeira luta foi contra agora a campeã polonesa, né, que perdeu para a Carla Esparza, que a Jéssica Pene perdeu para a Carla Esparza. Então, eu acho que vai ser uma grande luta, vai ser um grande desafio para mim, e, com certeza, essa luta vai me colocar ali top 10, top 5. É, e com certeza a gente vai estar torcendo para você, Ju. Agora, eu queria novamente te agradecer pela oportunidade de estar com você aqui. Daqui a pouco a gente vai ter o desafio que foi lançado pela Ju, tá? E ela que vai perder um pouco para mim hoje. Mas, Ju, muito obrigado. Não, espera aí, espera aí. O desafio foi lançado por ele. Não, mentira. Ele está me desafiando há muito tempo e está correndo. Agora ele decidiu vir aqui, né, Rafa? É porque, Ju, eu gosto muito de você e eu não queria fazer o que eu vou fazer com você ali em cima. Você vai passar vergonha. Pega leve. Você vai bater muito, então, assim, vai ficar vergonhoso. Mas, Ju, muito obrigado novamente. Nós estamos na torcida para você conseguir mais uma vitória lá no UFC. E agora, o espaço é seu, se você quiser deixar um recado, um agradecimento. Ah, eu quero agradecer a minha equipe, né, a Grace Barra. Eu queria fazer até um agradecimento especial para duas grandes pessoas que Belo Horizonte teve. que é por causa do Draculino e do Mestre Olímpio, que hoje a arte marciais aqui em Belo Horizonte é grande do jeito que é, né. Então, eu queria agradecer aí o Mestre Olímpio, o Mestre Draculino, por ter introduzido aí o Muay Thai e o Jiu-Jitsu de alta qualidade em Belo Horizonte. E agradecer aos meus companheiros de equipe, o Bad Boy, que eu já falei, o Joel, né, e o Luiz Otávio, o Bruno Formiga, que faz minha preparação física. E todo mundo aí que torce para mim. Eu queria pedir aí o pessoal de Goiânia para estar em peso lá torcendo para mim. Se Deus fizer, é mais uma vitória. Se Deus fizer, é mais uma vitória. Estamos de volta com o segundo round do território Tupiniquim. E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a adversária da Jiu-Tai no UFC dia 30 de maio em Goiânia, Jessica Penny, ex-campeã peso. Aos 32 anos, a norte-americana Jessica Penny conta com um cartel de 12 vitórias e duas derrotas. Sua estreia no UFC aconteceu em dezembro de 2014 contra Ronda Marcos, combate em que venceu por decisão dividida. Atualmente no plantel do Ultimate, Jessica foi a primeira campeã peso átomo do Invicta FC. Quando venceu, narra o Sujiyama pelo Invicta FC 3 em outubro de 2012. Baixa preta de Jiu-Jitsu Penny pode tentar anular a boa trocação de Juliana Lima e levar o combate para o chão, já que conta com sete finalizações na carreira. E agora o momento mais aguardado do programa, menos para Juliana Lima que perdeu o desafio para Rafael Lavô. Isso é o que ele diz, né? Isso é o que ele diz. Vocês vão conferir aí quem perdeu para quem no desafio entre Rafael Lavô e Jiu-Tai. Acompanha com a gente. Acompanha com a gente. Esse aqui, meu amigo, tá bom? Boa! Esquiva a mão de esquerda e trabalha com a outra, tipo, isso aí, ó, esquiva de cá e trabalha com a outra, tipo, isso aí, ó, esquiva de cá e trabalha com a outra esquerda. E aí, ó, vamos lá. Esquiva mais foz, cara. Boa! Tá, fecha o ganchinho, fica na meia, trabalha com a outra, tipo, isso aí, ó. Fiz o que você não vai querer, né, agora trabalha contra a mão, tá esquivado. A equidade para a cabeça dele é que você vai trabalhar, deixa isso aí para mexer na padrinha. Boa! Boa no quadril, meu irmão. Então deixa levantar. Sim, perfeito. Boa! Boa cabeça, boa cabeça. Bate bastante. Boa! Boa! Acompanhou o quadril e trabalha as mateladas do grande. Vamos maciar a cabecinha dele. Amacia o grande dele. Isso! Costura, bateu pra dentro. Oi! 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 Boa! Isso! Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Ahahahah! Você vai ver a cabecinha. Vamos lá! Passou a perna? Boa! Agora eu domino o quadril, hein? Trabalha por ti. Vou dominar na meia, segura e bate. Deixa aí assim, não. Trabalha pra esquerda, gente. Tem que não girar pra dentro. Não deixa ele girar pra dentro, não. Bota de contra, bichão. De contra. Éra não vai ter mais um aguento, né? Ui! 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 Ahn, eu te quero! Já está a queirar! Ahn está aqui aí! É o pior que eu seja! Caramba, vai de cá! Tudo bem? E aí E aí Oi 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 Boa E aí Boa Boa Esse não pai E essas palavras, ele falou pra ela logo depois da luta Fred Bad Boy Que treina a jutaie, tava no octógono Aí a coisa ficou feia Aí vocês vão acompanhar o que aconteceu com Rafael Logo de Fred Bad Boi Puff Então não sabia que eu podia voar Puow muito Não foi nada agradável essa experiência. Eu adorei, que o mais. Olha! Bora! Levanta, rap! Levanta, levanta! O que é isso? Fio, 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 fio! Fio, fio! Fio, fio, fio. Fio! Fio, fio! Tem muito, tem tempo para todos! Vamos lá. 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 Copa Leão Dourada, 10ª edição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.